A Rússia vetou nesta terça-feira no Conselho de Segurança da ONU a extensão por nove meses da ajuda transfronteiriça à Síria, depois que esse mecanismo humanitário importante para milhões de habitantes de áreas rebeldes expirou na segunda-feira. Enquanto vários membros do Conselho pediram a prorrogação de um ano, a Rússia insistiu em apenas seis meses de extensão e rejeitou o compromisso de nove meses proposto pela Suíça e pelo Brasil. A embaixadora dos Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, qualificou o veto como ato de crueldade absoluta. Os 15 membros do Conselho de Segurança tentavam há dias chegar a um acordo para estender o mecanismo que, desde 2014, permite levar alimentos, água e medicamentos da Turquia aos habitantes do noroeste da Síria, sem autorização do governo sírio. A travessia atende mais de 80% das necessidades básicas das pessoas que vivem nas regiões controladas por rebeldes, desde fraldos e cobertores a grão-de-bico. O governo sírio costuma denunciar os envios de ajuda como violação da soberania nacional. Originalmente, o acordo permitia quatro pontos de entrada à Síria controlada por rebeldes, mas agora só é possível atravessar apenas o cruzamento de Bab al-Hawa. O mecanismo de ajuda precisa ser renovado a cada seis meses devido à pressão de Moscou, aliada de Damasco.